Tá certo. Na segunda colocação da nossa lista, numa entrevista à TV norte-americana Fox News, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições aqui no Brasil e disse que Washington perderia com uma América do Sul toda vermelha. O presidente afirmou que os Estados Unidos podem virar um país isolado no mundo e acrescentou que se a esquerda voltar ao poder, nunca mais vai sair. Paulo, você concorda com o presidente que citou justamente a esquerda, né, que a gente estava falando no poder não só na Argentina, mas também no Chile, na Colômbia e na Venezuela. É, Vitor, na verdade, é importante contextualizar o que foi essa entrevista, até porque o pessoal festejou muito quando o Lula saiu na capa da Time, que é uma revista, eu sempre digo, hoje não é nem uma das 30 revistas mais importantes dos Estados Unidos, uma revista decadente, tem que ver se ele saiu mesmo lá na capa ou se acabou não saindo, porque depois eu fui no site da Time e não vi ele lá, mas pode ser que tenha saído, seja como for. Essa entrevista foi ao Tucker Carlson Tonight. Esse programa, Tucker Carlson, é o âncora mais importante do Ocidente. A audiência do programa dele é disparada maior nos Estados Unidos, chega a ser cinco, seis vezes a audiência da CNN no mesmo horário, que é o terceiro colocado, a MSNBC seria a segunda colocada, mas também muito, muito, três, o Tucker chega a ter três vezes a audiência dele. Então estamos falando do programa mais importante, no horário mais importante, o Tucker Carlson foi ao Brasil, filmou com imagens lindas do meu Rio de Janeiro, que não existe cidade mais bonita no mundo, vocês que me desculpem, não existe cidade mais linda que o Rio de Janeiro, ele filmou isso para a audiência inteira americana. E o presidente foi lá e deu, aonde eu sei, uma boa entrevista. Os relatos que eu tive de dentro do Palácio dizem que a entrevista foi muito boa, e a relação foi muito boa. Agora, em relação ao que o presidente disse especificamente, o presidente Bolsonaro tem sido bastante correto na condução da relação com os Estados Unidos, tem tido uma relação bem madura com o presidente Joe Biden, de chefes de Estado, são pessoas que têm desalinhamentos políticos, Joe Biden é um político bastante à esquerda do Partido Democrata americano, o presidente Bolsonaro é um presidente de direita no Brasil. Mas os zelos e os laços entre os países são muito maiores do que os mandatários e muito madura a postura do presidente. E tem razão no que ele está dizendo. Por um motivo, por motivos simples, eu posso enumerar dois aqui muito rapidamente. Primeiro, a colocação, hoje a China está tentando colocar o mundo inteiro na sua esfera de influência, e ela tem feito assim com países onde os governos são de esquerda, porque são simpáticos ao regime comunista, genocida, sanguinário do Partido Comunista Chinês. Então, o que acontece é que o próprio Brasil aumentou muito, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos, durante os governos do PT. E os Estados Unidos foram perdendo a sua influência. E aí o mundo tem que decidir, inclusive o Brasil, nós queremos ter influência do país que inventou a democracia e todas as liberdades que nós temos hoje em dia, ou nós queremos ficar na zona de influência do regime sanguinário que oprime as minorias e isso foca a liberdade de opinião e de expressão da sua população, as liberdades individuais da sua população. E o outro ponto é o aspecto mais imediato, econômico. A esquerda, por onde tem entrado, tem arruinado as suas economias. E a América, não a América Latina, mas as Américas inteiras, a América do Norte está tomada pela esquerda, a América Central quase toda tomada e na América do Sul sobrou Brasil, Paraguai, Uruguai e muito pouca coisa, Equador, muito pouca coisa. Então, dos grandes países sobrou o Brasil. Se as economias, e o Brasil é a economia disparada, a economia mais importante da América do Sul, se a esquerda chega e destrói as economias como está fazendo com a economia argentina, citei agora há pouco, metade da população passando fome, 60% de desemprego, risca o país disparando quase mil pontos. Se isso acontece no Brasil também, é muito ruim para a economia americana. Então, é um problema econômico e geopolítico, lembrando que essas duas coisas se interconectam. Zé, o presidente tuitou que no programa jornalístico de maior audiência dos Estados Unidos, ele mostrou para o mundo a realidade do governo e também do Brasil. Os americanos devem ter se assustados. Que Bolsonaro é esse que estava escondido? Não é o Bolsonaro que publicavam, que diziam e com a participação, inclusive, de brasileiros que torcem contra o Brasil. Devem ter ficado assustados com essa visão real do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. E o conteúdo que ele falou é um grande alerta. Eu acho que toda eleição é muito importante, mas esta, agora de outubro, será muito mais importante. O Brasil estará rodando os dados, ou seja, definindo o seu futuro, definindo o que quer para as próximas gerações. Eu entendo que hoje a Venezuela está vivendo uma situação que os avós, lá atrás, escolheram democraticamente. Uma eleição parecida com essa. Hoje não existe mais esta opção na Venezuela. As eleições estão confiscadas. Existem eleições, mas são eleições viciadas. Mas antes, lá atrás, houve decisão dos pais e dos avós dos que hoje sofrem na Venezuela. Foi uma entrevista boa também. Eu tenho notícias de que foi uma conversa boa, aberta, descontraída. O presidente colocou um coca na cabeça do entrevistador e o recebeu muito bem. Como sempre, no Palácio do Planalto, ele recebe muito bem, bem descontraído, mostrando exatamente o que ele faz lá. Mas a história é esta. Foi uma entrevista boa para um público bom que deve ter ficado surpreso com a versão real do Bolsonaro e não a descrita por alguns.